Olá, como vai? Meu nome é Camila, eu sou P.K. e hoje na diretoria de ensino de Piracicaba, trabalho com cinco escolas, junto aos coordenadores, mas sou pedagoga especializada em deficiência intelectual e autismo, né? A minha função no estado inicial foi trabalhar com a sala de recursos, né? E me especializei em autismo até então. Fui para a CNP junto e apoiei muito a educação especial em americana durante um tempo. E a minha paixão inicial é o autismo, né? Então, o Núcleo Pedagógico entrou em contato comigo, pediu para eu estar falando com vocês, professores, sobre o autismo, como que nós trabalhamos com ele em sala de aula, como é o autismo, quais são as adaptações que a gente pode estar fazendo, o que é bom, o que não é, como o autista pensa, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu já passei, né? Do que eu já aprendi durante esse tempo, né? De 23 anos trabalhando com autistas. E eu tenho certeza que vou aprender mais e mais com vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, o autismo, né? Para a gente começar de primeira mão, assim, nós precisamos entender o que é, qual é a definição do autismo. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que compromete a comunicação e a interação social do indivíduo. E, geralmente, apresenta comportamentos restritos e repetitivos. Ocorre em diferentes graus, dos mais leves, sem comprometimento de fala e da inteligência, até os quadros mais graves, com grande comprometimento da fala, das relações interpessoais e da autonomia pessoal. Apesar dos sintomas aparecerem nos primeiros meses de vida, dificilmente eles são identificados nessa idade. Geralmente, os sinais ficam mais evidentes próximo aos três anos de idade. As causas biológicas do autismo são desconhecidas. Mais para frente, eu vou falar para vocês quais são os níveis, né? Quais são os quadros mais leves, os quadros mais graves, tá? Nós vamos pegar melhor o quadro mais leve e o moderado, que é o que nós encontramos na nossa sala de aula hoje. Os mais graves, eles ficam com apoio pervasivo, dentro da sala especial, dentro de uma instituição, né? Como a alma tem a alma, como tem o centro de reabilitação, dentre outras, né? E aqui, a pergunta que mais recebo, as dúvidas que eu mais recebo é, da onde vem o autismo? Nós sabemos que ele é genético, né? E as causas são biológicas, certo? Mas ainda não tem, da onde veio? Como é que funciona? Porque já foram feitos vários testes a respeito. Vários... Existem vários estudos relacionados a isso ainda. Vários autistas renomados, né? No mundo inteiro, emprestam o próprio cérebro para poder desvendar, falam como eles se sentem em algumas situações, mesmo no trabalho, para a gente poder entender esse mundo. O que é importante também falar para vocês? A gente aprendeu, né? Com a nossa cultura, aqui no Brasil, que o autista vive no mundo dele. E isso já caiu por terra. Não é mesmo? O autista, ele não viveu no mundo dele. Ele não vive. Ele só compreende o mundo de uma maneira diferente que nós, né? Nós, eu vou chamar aqui de pessoas neurotípicas. Pessoas que não são atípicas, né? Que são as normalzinhas, né? Que a gente fala. E o autista, ele vê o mundo de uma maneira completamente diferente, muito mais literal do que nós, tá? Então, vamos lá. Os critérios usados no diagnóstico. Antigamente, lá em 2013, né? Até 2013, o critério para se avaliar, né? Para se diagnosticar o autista, a gente usava três, três subdivisões aí. Hoje, nós usamos duas só. Dois critérios. Então, são eles. A deficiência sociais e de comunicação, interesses restritos, fixos, intensos e comportamentos repetitivos, tá? Esse diagnóstico, esses critérios, eles são subdivididos em três níveis de gravidade. E que eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um. O nível um, que é o verdinho aqui, é o leve. A gente vai falar um pouquinho desse nível um. Nós temos bastante na rede. Às vezes, eles passam despercebidos, porque é bem sutil. A única, assim, dificuldade maior que a gente tem, que a gente consegue observar mesmo, é a questão da interação, da comunicação, de como se relacionar com os outros, com o grupo. E, assim, passa despercebido. Ele vai, ele assimila bem todos os conteúdos. A única coisa que ele não consegue muito é interagir. É o cara, é aquele cara que fica lá no fundo, quieto, ou na frente, quieto. Aquele que termina toda a atividade e já vai ansiosamente mostrar para o professor que terminou tudo, mas também não tem um jeito legal, muito legal de falar com o professor. É meio secão, né? É o cara esquisito da sala de aula. Então, o nível um, ele tem dificuldade para se comunicar, interagir, ou não tem interesse de se relacionar. Às vezes, ele prefere na hora do intervalo, educação física, né? Nos trabalhos em grupo, eles preferem ficar no canto deles, porque eles não conseguem, eles não têm essa autonomia de se relacionar com os outros. Eles não conseguem sozinhos. Problema de organização e planejamento que dificultam a independência e resistência à mudança. Essa resistência à mudança seria o quê? Por exemplo, se vai ter uma aula, o professor decidiu que vai colocar um filme, um trecho de um filme para eles na sala de vídeo, por exemplo, ou vai fazer uma aula de leitura no pátio, ou num outro ambiente da sala, mas não avisou a turma antes. Então, eles vão ficar meio agitados, vão ficar resistentes, não vão querer ir, né? Vão procurar lidar com isso, mas não conseguem lidar, certo? Então, os autistas aqui de nível um, a gente aprendeu a falar que eles são Asperger's, né? Então, são os síndrome de Asperger, que também caiu por terra esse nome. Ele está dentro do espectro do autista, né? O síndrome de Asperger, e ele leva o nome hoje de nível leve. E eu vou também aqui ressaltar para vocês, professores, né? Que o autista, ele está dentro de um espectro, então ele pode perpassar nos níveis, né? Ele pode ser nível dois, moderado, e muito estímulo, muito trabalho aqui com eles, ele pode passar para o nível um. Por que não? Se ele conseguir trabalhar e sanar algumas coisas aqui, não 100%, claro, porque uma vez autista, sempre autista. Ele pode passar para o nível um. Ou aquele de nível um que não foi trabalhado, que não foi observado, diagnosticado, e está lá largado, né? Ele pode passar para o nível dois. E assim sucessivamente, tá certo? Aí, eu vou falar aqui um pouquinho do nível dois, moderado, que a gente tem também na escola, tá? Ele é o meio termo entre o leve e o severo. Então, a gente vai ter nível dois com deficiência, com uma comorbidade de deficiência, e uma só com o autismo, né? Só com o transtorno do espectro. E ele tem pouca interação social com outras pessoas, ele é extremamente quieto, ele não tem diálogo. Se você pergunta, ele responde, assim, exatamente o que você pediu, né? O que você está propondo para ele ali, sem mais, sem menos, sem muita explicação. Ele prefere ficar quieto, ele não vai questionar o professor de jeito nenhum. Ele vai ficar na dele, né? O déficit notável nas habilidades de comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Então, dificilmente ele vai ter uma comunicação aí com qualquer pessoa do grupo dele. Dificilmente. se tem, é meio esquisito. Sofre ou tem dificuldade de mudar foco ou as ações. Então, quando o nível um fala aqui que ele tem resistência, ele resiste, mas se a gente der uma conversadinha com ele, preparar ele antes, ele vai. Mesmo incomodado, ele vai, porque ele entendeu o contexto, né? Que vai ter a aula, mas ele vai para outro lugar. Ok. Esse aqui não. Esse, para ele entender, nível 2, é um pouquinho mais complicado, tá? Que eu vou explicar para vocês no decorrer da minha fala aqui. Evita a mudança na rotina, pois tem dificuldade em lidar com ela. Então, tudo tem que ser desenhadinho para ele, porque se sair fora da rotina dele, ele vai se agitar, ele vai ficar desregulado, né? Pode ser até que ele levante e saia da sala de aula sem motivo aparente, ou pode começar a estereotipar o corpo, fazer flaps de mão, ficar vermelhinho, começar a tossir. Tem várias outras coisas que a gente percebe, né? Quando ele está angustiado com alguma coisa. E o nível 3, que é o nível severo, ele necessita de muito apoio. Então, esse aqui eu vou deixar anotado para vocês, depois as meninas vão passar esses slides aqui para vocês, tá? Fiquem à vontade, podem ler, reler, né? E falam que o nível 3 nós não vamos ter na escola. Se tiver, vai passar e nós vamos encaminhar para o lugar certo, né? Que é onde ele vai ter o apoio que ele melhor necessita no momento. São aqueles que têm autismo, só que a maior dificuldade dele mesmo é a deficiência, tá? A deficiência que vem com a comorbidade, ok? Então, vamos para a próxima. As características, né? As principais características do transtorno do espectro autista é a interação social, a comunicação, o comportamento e a sensibilidade sensorial. Olha só, se a gente tiver em mente essas quatro coisinhas aqui, essas quatro características e saber o que elas fazem dentro do corpo, né? Do pensamento do ser autista, nós conseguimos pensar como eles e trabalhar melhor com eles na sala de aula, tá? Então, vamos lá, ó. A interação social é a dificuldade em manter um contato visual, reconhecer as expressões faciais, expressar emoções e fazer amigos. É muito difícil para ele olhar nos olhos, gente. Você tem, assim, enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que algum de vocês já estão identificando os seus alunos lá na sala de aula. Né? É comum. Reconhecer a expressão facial, por exemplo. Ele não vai saber distinguir se você está feliz, se você está contente, se você está bravo, né? Você tem que pontuar isso para ele, né? Pedir para ele olhar para você e falar. Olha, faça a cara de bravo e fale, eu estou muito triste, bravo com você, né? Para ele entender. E é expressar emoções. Ele pode até expressar, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Então, nós temos que falar para ele, olha, você está triste, né? Porque aconteceu isso. Então, a gente tem que sempre estar pontuando para ele. E fazer amigos, né? Ele tem um jeito peculiar de fazer amigos. Ele tem um jeito diferente de fazer amigos. Então, ele tem dificuldade, né? Os amigos não entendem o jeito dele. A comunicação. É o uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar ou manter o diálogo. É aquele cara que chega numa roda de amigos e na hora do intervalo, por exemplo, e começa a falar de um assunto que não tem nada a ver com aquilo que eles estão fazendo, né? Então, e aquele cara que repete sempre a mesma coisa, que quer contar, quer falar, né? Então, tem tudo isso. Manias, né? Comportamento. Então, tem algumas manias. Apego excessivo à rotina, né? Eles gostam muito da rotina porque isso deixa ele regulado, né? Internamente. Interesse intenso a coisas específicas, como eu já falei para vocês. E dificuldade de imaginação. Então, por isso, nós temos que desenhar o mundo para eles, né? Porque a visão deles é muito rasa. E a sensibilidade sensorial, tá? Aversão ao toque ou excessiva, ou, desculpa, ou necessidade extrema de contato. Então, tem aquele autista que gruda, né? Que gosta de abraçar, que gosta de ficar próximo, né? De ficar... Ou aquele que não gosta que toque nele, né? Que prefere que você fique um pouco afastado dele que, para ele, está bom daquele jeito. Ok? Vamos lá. Ó. Existem alguns métodos utilizados para o melhor aprendizado do TEA. Trabalha-se os princípios da organização, rotina, tarefas estruturadas, material visualmente mediado, ensino das relações de causa e efeito, comunicação alternativa, espaços com suas funções, delimitações físicas, eliminação de estímulos concorrentes e controle do comportamento. É muito importante a gente saber que se a gente tiver lá em mãos, né? A nossa apostila lá do professor e a do aluno, ou mesmo a habilidade que eu vou trabalhar naquele dia com aquele conteúdo. Se eu estruturar a tarefa para o meu autista, né? Se eu organizar numa rotina para ele, né? Trabalhando visualmente, porque é o seguinte, eu vou contar um segredo para vocês. Eles são pensadores visuais. Eles pensam visualmente falando. Então, se a etapa estiver bem estabelecida, pedacinho por pedacinho, visualmente, seja ela por figuras, das ações que ele tem que realizar, ou por escrito, daqueles alunos que são, né, do fundamental 2 e médio, por exemplo, que já sabem ler e escrever, estiver organizado, ele vai conseguir realizar com maior autonomia, né? Alguns precisam, né? Eles se perdem no meio da escola, fica perdido, acaba até fazendo xixi na roupa, dependendo do caso, né? Nunca vi, porque nós sempre colocamos, né, placa visual lá, visualmente falando, né, banheiro do menino, da menina. Só que o chegar até lá, às vezes, tem autista que precisa delimitar, né, colocar lá um marcador até ele chegar ao banheiro, ou até a sala, né? Da entrada até a sala, para ele não se perder na escola, dependendo do caso, tá? E, é, para ele se manter controlado dentro de uma sala de aula, nós temos que organizar também a questão dos estímulos. Às vezes, uma luz muito forte, é, dependendo do lugar que ele senta na sala, fica aquela luz nos olhos dele, ele fica extremamente perdido, né, como se ele estivesse cego. Ou um colega que fala demais, é próximo a ele, ele também não vai conseguir prestar atenção no professor, então a gente tem que prestar atenção nessas coisas também dentro da sala de aula. Isso cabe, não só para o autista, cabe para aquele aluno que tem transtorno de hiperatividade, né, o TDAH, o famoso TDAH, aquele aluno com deficiência intelectual também, cabe aqui, a gente pode fazer isso, que dá certo também, tá? Tirar os distratores, né, as coisas que fazem ele se, não conseguir prestar atenção no que realmente é, é válido ali na aula, né, fazer com que ele tire aquela parte sensorial que não faz parte, que não tem nada a ver ali naquele momento. A escola requer uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer pedagógico, as necessidades dos nossos estudantes. Então, eu vou dizer aqui para vocês que cada autista é um, é único, é por isso que eu sou apaixonada por eles. Não vi, e assim, e pelo que eu escuto, converso com colegas que também trabalham com isso, né, que o, não existe um autista igual ao outro, né, se a gente for conversar entre nós, professores, né, que já demos aulas para vários autistas, tenho certeza disso, a gente não vê um autista igual ao outro, né, então nós temos que entender esse mundo deles, né, é, é, nosso mundo, para poder desenhar para eles como é que nós funcionamos, né, para eles poderem também fazer parte de tudo isso. Então, o que é necessário, né, é avaliar a dificuldade de aprender, disponibilizar o acesso aos conteúdos escolares, adaptando os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. Então, isso a gente já está careca de saber, o aluno que tem deficiência intelectual, né, o aluno que tem deficiência, ele tem direito às adaptações do currículo, o autista está dentro desse grupo. grupo. Vários autores, tá, que estudam a respeito do autismo dentro da sala de aula, não só dentro da sala de aula, claro, inclusive aqui dentro desse estudo, né, que eu, que eu busquei, tem uma autista, a Grandin, que, que é uma autista PHD em reprodução animal, ela ajudou, né, a mostrar o mundo, o mundo, né, como eles veem o mundo, para a gente entender, né, para poder passar para eles como nós funcionamos. Então, vamos lá, ó. Eles colocam que é criticamente importante compreender o estilo de aprendizagem dos alunos com o autismo, para que o ensino efetivo possa acontecer em sala de aula. Então, olha só, é importante compreender o estilo de aprendizagem do aluno autista. E, ao reconhecermos que esses alunos apresentam um estilo diferente de aprender, não significa que ele tem deficiência intelectual, ok? Significa que ele tem um jeito diferente de aprender. Estamos pontuando a rota visual como sendo um dos aspectos mais favoráveis ao aprendizado dos alunos com o autismo. Isso significa que eles compreendem concretamente o que é visto com facilidade do que é ouvido. Com mais facilidade do que é ouvido. Olha só. Se eu visualmente mostrar para ele o passo a passo de como que é aquela atividade, visualmente, concretamente, ele vai entender e vai executar a tarefa, ok? Eles aprendem, né, de uma maneira peculiar. Torna-se lógica a ideia de que seus materiais e procedimentos de ensino sejam tão bem adaptados quando necessário. Importante colocar que os componentes curriculares e seus conteúdos precisam ser mantidos por força de lei. Ok. Aqui, a gente vai falar um pouquinho de como que nós vamos fazer isso, né? Poxa, o cara pensa diferente, né? Ele vê as coisas, o mundo de uma maneira diferente. E aí, né? O que eu vou fazer? Tá. As mudanças estão na forma de apresentação da atividade, na visualização dos conceitos que serão ensinados e na proposta do ensino voltado para a diversidade. É importante ressaltar que todos esses métodos para serem utilizados necessitam de um credenciamento. Porém, podemos fazer uso destas ferramentas para nos auxiliar tanto na avaliação quanto no plano educacional individualizado. O PEI, né? Alguns alunos, já, alguns alunos, não, desculpe, alguns professores já fizeram o plano educacional individualizado esse ano, né? E, dentro desse plano educacional individualizado estão as características do nosso aluno, daquele estudante que tem autismo, por exemplo, e a gente sabe quais são as potencialidades que ele tem e quais são as fragilidades dele. E aí, eu conheço o conteúdo, por exemplo, eu sou professora de matemática, eu sei o que eu tenho que dar. Conhecendo o meu aluno, eu vou conseguir fazer essa adaptação, né? Diversificando a proposta do do meu ensino para com o meu estudante. Certo? Vamos para a próxima. Então, olha, para orientar melhor os alunos com autismo, o educador precisa saber o quê? Que a desordem sensorial pode provocar sensações prazerosas a partir de movimentos, texturas, cheiros, sabores, temperaturas, detalhes e sons. Por isso, alguns estímulos como brilho, cor, tamanho de letra, textura de papel, tipo de lápis, cheiro da cola, etc., podem ser interpretados como um bombardeio sensorial e atrapalhar a atenção interferindo na aprendizagem. Para responder esse ataque sensorial, autistas manifestam de diferentes formas de expressão como fecha os olhos com força, tapa os ouvidos principalmente na questão do som. Bater o sinal, ele põe a mão no ouvido, por exemplo. Ou a turma está fazendo muito barulho, ele põe a mão no ouvido, porque aquilo fica master pra ele. O sentir dele é master em todos os sentidos. Ele pode gritar, ficar vermelho de tanto gritar e pra algum objeto que ele não conheça, ele pode lamber pra sentir o gosto, pra entender como é que é, ele pode destruir algum material pra saber o que tem dentro dele, sem perguntar se pode ou se não pode, ele quer saber, ele vai lá, destrói. Esquivar-se de alguma tarefa porque não fez sentido pra ele, o autista nunca vai fazer uma tarefa se não fizer sentido pra eles, entre outros. Ok? Espero que até aqui esteja tudo bem, né, eu vou abrir depois pra vocês pra perguntas, e vão anotando aí. Muitas vezes, as situações sociais são mal interpretadas, eles não entendem que o que estão fazendo pode estar inadequado, pode ser engraçado ou agressivo, portanto, não interprete todo o comportamento inadequado como qualquer forma de má educação ou maldade. Às vezes, ele não sabe interpretar uma piada, ele não sabe interpretar uma brincadeira do colega, e às vezes o colega dá um tapinha nas costas dele, né, como ele sente muito mais forte que a gente, ele vai dar um tapão na costa, o colega pode até cair pra ele dar tudo bem, né, e aí o colega não vai entender, aí quem fica o mal criado? o autista, né, porque ele deu um tapão, ele revidou com um tapão, e não é bem assim que ele queria fazer, né, a gente precisa ler isso aí pra gente poder entender. As rotinas são necessárias e fundamentais para a aprendizagem e para o comportamento adaptado. Autistas precisam do que lhes é familiar em decorrência da rigidez no pensamento e do olhar concreto que tem do mundo, né, então olha só por que que a rotina é necessária nesse momento e muito importante pra ele aprender, né, porque eles são rígidos, eles têm uma rigidez de pensamento e eles olham concretamente tudo, então nós temos que mostrar concretamente pra eles e ir, né, pelas beiradas mostrando o resto. A aprendizagem ocorre melhor quando os comandos verbais são curtos e claros e se associam a dicas visuais. Isso é muito importante. Já aconteceu vários casos que eu tive que fazer várias intervenções relacionadas a isso, tá? Às vezes o professor tá escrevendo na lousa, olhando pra lousa e manda o João que tem transtorno do espectro autista levantar e sentar no fundo, né, então a única cadeira que tinha lá no fundo estava quebrada e ele sentou na cadeira, acabou caindo no chão, acabou fazendo folia e achou que era malcriação, né, então aí o que que vai acontecer? Ele vai ser o palhaço da turma e o malcriado pro professor e simplesmente ele fez o que o professor mandou, só que o professor não deu nenhuma dica visual pra ele, o professor não virou pra ele, não apontou pra ele pegar a cadeira e levar pra lá, né, porque a outra estava quebrada, ele não faz esse pensamento, ele não rodeia esse pensamento, ele vai literalmente no que o professor mandou, então a gente precisa ter esse comando, claros e curtos, quando a gente fala comandos verbais, claros e curtos, o comando verbal, claro e curto, o que que significa isso? Eu tenho que ser objetivo no que eu quero pra ele, eu não posso ficar explicando, rodeando, falando e tal, tal, ele vai se perder na sua fala e não vai conseguir executar o que você tá pedindo, tanto verbalmente como lá mesmo fazendo uma prova pra ele, né, sem encher a prova de enunciado, achando que aquilo vai orientar, aquilo vai atrapalhar, porque ele vai se perder ali, né, ele já vai se desregular e não vai conseguir se concentrar no que realmente você tá pedindo ali naquele momento, ele pode até saber do que nós estamos pedindo pra ele na avaliação ou mesmo verbalmente alguma pergunta, mas ele não vai conseguir responder porque ele se perdeu, né, no meio do caminho. A aprendizagem por observação e imitação pode ser mais complicada para esses alunos, por essa razão, o professor necessita orientar individualmente cada tarefa ou conceito novo, usando o aluno como referência e associando os comandos orais com os visuais. você percebe, né, tem alguns alunos autistas que eles vão de boa sem precisar que você chegue próximo a ele, explique novamente, né, tem alguns alunos que vão, mas tem outros alunos que vão necessitar que você chegue perto dele e exemplifique melhor aquela tarefa pra ele poder entender, tá? Eles não vão conseguir te imitar, né, por exemplo, o professor de educação física vai pedir pra ele fazer, colocar, né, vai fazer lá uma posição de corrida, põe a perna pra lá, perna pra cá e o próprio professor vai fazer, por exemplo, ele não vai dar conta, o professor vai ter que usar ele como exemplo. Então, a hora que você for dar um exemplo, pega ele, que aí ele já vai acatar o que ele tem que executar e todos os alunos vão aprender também, ok? tarefas quebradas em pequenos passos, em instruções diretes são mais compreensíveis. Então, não adianta a gente dar aquele texto gigantesco pra ele fazer a interpretação, não adianta a gente dar aquele monte de atividade de, tipo, uma folha, uma lista de exercício de equação de segundo grau, pra ele fazer ele não vai fazer, né, ele não vai dar conta, ele vai olhar aquilo lá, vai embaralhar toda a cabeça dele, ele não vai dar conta. então, não espere o resultado, então, você tem que pegar um ou duas atividades e colocar lá pra ele que ele faz. A mesma tarefa oferecida em diversos contextos propicia generalização e evita mecanização nas produções. o autista ele tem o a ele vai sempre repetir, se você der pra ele a mesma atividade ele vai adorar, porque ele vai fazer, só que isso não é o nosso intuito, né, ele precisa aprender todos os caminhos daquela equação, por exemplo, ele precisa aprender todos os caminhos de uma interpretação e se eu for oferecer vários contextos, né, pra ele, ele vai conseguir generalizar e vai conseguir aprender mais, né, como os nossos alunos neurotípicos, não é mesmo? Existe uma grande parte da população autista que tem dificuldade com a organização, ou se organizam rigidamente, são extremamente organizados, se um colega pegar um lápis dele, aquilo vira um inferno, né, porque o colega pegou o lápis dele, porque tirou fora do lugar e tal, o próprio professor pegar, o caderno dele, meu Deus, aí ele começa a se agitar, briga com o professor, né, e o professor sem entender nada, é porque eles são extremamente organizados, ou aquele que é desorganizado demais, né, que é largado, é o largado, é o mal educado, não tá aí com nada, e na verdade ele não consegue se organizar, ele precisa do comando verbal, né, claro, e objetivo, e também das dicas visuais para ele poder se organizar. E tal dificuldade se reflete na aquisição de conceitos visoespaciais, gerando confusão em muitas tarefas escolares, tá? Então, foi o que eu falei agora para vocês, fica confuso, por isso a gente tem que direcionar, os que estão, né, ali, extremamente organizados, a gente tem que olhar para ver se aquilo não está fazendo mal a ele, né, e os que estão, os desorganizados, extremamente desorganizados, a gente tem que mostrar para ele como faz. uma dica, às vezes você vai pedir para ele pegar o caderno de matemática, existem vários cadernos dentro da bolsa dele, ele vai se perder, então, né, você pode colocar lá, pedir para a família colocar um adesivo bem grandão com a palavra matemática, ele vai lá pegar, né, você pontuar para ele onde ele vai começar a escrever, põe um pontinho lá vermelho, e põe um amarelo no final, porque às vezes tem autista que até escreve na carteira, porque acha que não pode virar folha e tal, né, desordens psicomotoras estão frequentemente associadas ao autismo, letras desproporcionais, falhas no traçado, déficits na apreensão e uso do lápis, desgrafia, etc. São comuns nessa desordem, adaptações dos materiais são fundamentais nesses casos, bem como a flexibilidade e o uso da letra bastão. Eles entendem melhor a letra bastão, por quê? Quando você sai na rua, você vê lá aqueles letreiros, né, placa de loja e tal, todas estão, a maioria das vezes, com letra bastão. Então, para ele é mais comum ver, né, isso. Então, para ele vai ser muito mais fácil. porém, né, a letra do autista, eu não vi ainda a letra de autista bonita. Existe, sim, aquele que é super caprichoso, que foi treinado para isso, que se dispôs a fazer, que tem a letra meia boca, mas a maioria é aquela letra horrível que não dá para entender de jeito nenhum. Então, é mais fácil você pedir para ele escrever com letra bastão, ok? As áreas de interesse restrito, por exemplo, ele gosta de meio de transporte, ele vai estudar isso até esgotar, né, e ele vai chegar numa rodinha de conversa ali, ele só vai falar disso. Às vezes, o professor está contando um fato histórico super legal, né, do conteúdo dele lá que ele tem que dar naquele dia, trabalhando a habilidade de história, ele chega lá, levanta a mão e fala do meio de transporte daquela época ou mesmo da evolução do meio de transporte. o professor tem que pegar essas, essas, né, esses devaneios e trazê-lo para algo. E o que mais aqui? Podemos usar isso aí a favor deles, né? Podemos usar matemática, língua portuguesa, todas as matérias que tem um tema que ele gosta, né? A gente pode usar isso a nosso favor. Eu vou deixar aqui para vocês dois bannerzinhos, na verdade, três bannerzinhos, que é de um estudo, tá, de uma associação de São Paulo, Amigos do Autismo, que fala como que o aluno, o professor vê o que o professor reclama, né, os pais irresponsáveis também, e o que pode ser. Eu vou deixar para vocês, dar uma lida e prestar atenção no como a gente precisa mesmo entender como eles pensam, como eles veem o mundo para poder fazer a nossa aula, lidar com eles dentro do contexto escolar ou fora dele também, tá? Essa rodinha aqui é do Eugênio Cunha, um que, um professor universitário que fala muito sobre o autismo, que estudou o autismo na escola, que avaliou vários contextos e percebeu o quê, né, que eu tenho que utilizar a linguagem bem objetiva para que ele entenda o que eu quero que ele faça, eu tenho que privilegiar as habilidades dele, o que ele já sabe, né, que foco de interesse que hiperfoco ele tem, é meio de transporte, é dinossauro, né, eu vou trabalhar as habilidades lá, né, do currículo paulista aqui, né, dentro dessa, né, privilegiando as habilidades que ele tem, propor pequenas tarefas, mesmo que sejam diversas, não importa o tanto, mas, né, em blocos menores, incentivar sempre, propor atividades que estimulem o pensamento lógico, para ele entender a lógica da coisa, se ele não entende a lógica da coisa, ele desiste, tá, eles desistem com muita facilidade, eu vou adaptar o currículo, a prova e a avaliação, às vezes é necessário, tá, evitar as atividades muito longas, eu não consigo, eu, autista, não consigo dar conta de uma atividade muito longa, por conta do estímulo, né, a luz é muito forte, o barulho tá começando, né, tem muita, o texto é muito grande, eu não consigo me encontrar nele, então, assim, ele não vai dar conta disso, né, utilizar jogos, né, que é palpável, é visual, explorar o cotidiano, né, mostrar pra ele o ambiente, explorar o que ele já conhece, utilizar todas as abordagens sensoriais, o visual auditivo e sinestésico, né, trabalhar todos os sentidos, procurar atividades baseadas do interesse dele, né, utilizar o concreto e o lúdico mesmo, mesmo nos anos finais, e privilegiar os vínculos afetivos, né, a gente, às vezes, tem que desenhar pra eles, e aqui é um resuminho das adaptações, tá, que a gente pode fazer, o tamanho, o tempo, o nível de suporte, a apresentação, a dificuldade, demonstração de conhecimento, né, a participação, alternar os objetivos e adaptar o currículo, tá, aqui tem algumas ideias pra vocês, quando for lá fazer sua adaptação pra ele, certo? eu vou passar aqui agora pra vocês umas dicas pra gente fazer com eles na sala de aula e durante a nossa preparação mesmo de aula, ok? vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês, procure se aproximar do autista pela lateral e lentamente para evitar assustá-lo, às vezes a gente chega bruscamente e ele acha que você vai agarrar ele alguma coisa, ele vai revidar, né, às vezes o amiguinho vem falando alto ou o professor mesmo chamando atenção ou fala próximo dele, automaticamente que ele vai levantar e vai vazar da sala de aula, né, então, pergunta, né, tá tudo bem, chega próximo dele, põe o, né, chega próximo dele, explica, pergunta se pode chegar mais perto, não rapidamente pra ele não assustar, porque daí ele fica rígido e acaba não dando o que você quer, então ele vai falar que não sabe, ele vai falar que não vai fazer, né, ele vai levantar, ele vai sair, ele vai mandar, né, o professor procurar tatu e várias coisas vão acontecer, porque ele se desregulou naquele momento. Use a comunicação não verbal sempre que puder, junto com a fala, por exemplo, aponte para o lugar que se pretende ir, empurre a cadeira na direção do aluno, indicando que é para se sentar dentre outros, é o que eu expliquei pra vocês há mais tempo, né, eu falei pra vocês, não vai lá escrever na lousa, tá lá na lousa escrevendo, né, ou tá nas costas dele, manda ele sentar lá atrás e não pede pra ele pegar a cadeira, ele vai fazer literalmente o que você mandou, né, então mostra pra ele o que ele tem que fazer, aponte, né, fale o passo a passo, usando sempre o que? Frase curta, direta e literais. evite enunciado e solicitações longas e abstratas. Ele vai se perder, tá, ele vai, aí ele vai ser o malcriado, tadinho, né, mas ele vai se perder porque o cérebro dele não vai reter aquele momento, ele desliga, né, são, é, as sinapses do autista é muito mais rápida do que a nossa, então ele vai, ele vai dispersar com maior facilidade, certo? as expressões idiomáticas, sarcasmos e piadas. Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo, né, conhecedora já de tudo isso, falei pro meu aluno que eu ia ficar lá o dia todo, na escola, todos os dias, e que ele ia ter que me engolir, né, ele olhou pra mim dos pés à cabeça e falou assim, eu engoli você? Como que eu vou conseguir fazer isso? Olha só, eu não pensei pra falar, eu falei, né, aí eu sentei com ele porque ele se agitou, ele ficou, né, agitado, porque ele não conseguiu entender o que eu tinha falado pra ele. Eu sentei e expliquei, isso é uma metáfora, Camila falou que você tem que, daí eu fui e expliquei pra ele o contexto, né, do que eu queria estar passando, e aí ele se acalmou. mas eu já percebi na hora ali, né, a gafe que eu cometi e já fiz a intervenção. Mas tem muitos de nós, né, que eu também faço isso, algumas vezes, e acaba passando e eles acabam se desregulando e a gente até assusta, né, e se a gente retomar um pouco, né, os acontecimentos anteriores, a gente toma ciência, uma fala, uma metáforazinha, uma piadinha que a gente fez ali durante a aula, fala, poxa, eu falei isso, então ele deve ter interpretado daquele jeito e desregulou ele, tá, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Em vez de fazer perguntas muito abertas, forneça duas alternativas que o aluno pode escolher, coloca uma certa, uma errada, né, não encha de muita coisa pra deixar ele na dúvida, ele não vai responder, né, ele não vai conseguir fazer esse tipo de atividade, mesmo verbalmente, ok? Apresenta expectativas claras e regras de comportamento. Toda vez que ele infringir alguma regra, você retoma com ele. É questão de dois segundos, de dois minutinhos, você linca com a classe, tudo que foi combinado, né, estabelece de novo as rotinas e o que você espera dele. e ele fica, o comportamento fica mais, né, e nós temos que fazer isso várias vezes. Ensine explicitamente as regras de conduta social como monitorar seu próprio comportamento. Por exemplo, né, às vezes a gente percebe que eles estão agitados, que eles estão mais desorganizados, aflitos, ansiosos, você chega pra ele e fala, ó, eu entendo que você tá agitado, tá, eu entendo que você está nervoso, então vamos fazer o seguinte, respira fundo, deixa aqui o seu material e vai pegar um pouquinho de água e daqui a pouco você volta. Esse movimento dele sair do contexto que ele tá ali, né, master, com todo aquele bombardeio de sensações, quando ele faz o movimento de sair, né, num outro ambiente, apenas beber uma água, já relaxa ele, ele volta e realiza o que a gente quer, ok? Aceite o que ele pode, né, que ele pode necessitar de um tempo a sós. Às vezes ele precisa sair, né, como eu falei pra vocês agora, às vezes convida ele pra sair beber água. Ajude-o a entender sentimentos e como identificá-los. É, eu já, assim, vi casos, né, que um paciente meu chegou chorando porque tinha perdido o avô que era muito próximo. E ele chorando, ele falou assim, essa água que tá saindo do meu rosto é tristeza, né, então pra vocês verem como é difícil eles entenderem. Isso porque ele é um autista de nível 1, né, o famoso síndrome de Asperger, ele não tava conseguindo identificar que ele estava triste pela perda do avô. eu tive que desenhar passo a passo por que que ele estava triste pra ele entender que aquele sentimento fazia parte dele e que naquele momento ele tava triste e ele estava chorando, saindo água do olho dele, né. Ofereço um tempo para a resposta antes de você repetir uma ordem. Autistas podem levar mais tempo para compreender a sua instrução. pessoal, eu já tive caso de aluno eu falar boa tarde pra ele, ele anda uma, duas, três, quatro, cinco vezes na sala, né, de um canto para outro e eu contei no relógio três minutos, os três minutos contadinhos no relógio, umas dez voltas vai e vem da sala de aula, ele olhava pra mim e falava boa tarde e interagia comigo, né, e com um tempo de três minutos de resposta. Eu perguntava, esperava, ele assimilava e para ele assimilar ele precisava andar. Né, claro que como professor de sala de recursos eu fui inibindo esse comportamento dele, fui diminuindo o tempo, né, que não é o caso dos professores de sala regular, mas a gente foi diminuindo esse tempo pra um minuto, pra dois minutos, depois um minuto e meio, um minuto e foi diminuindo e ele consegue hoje demorar bem menos pra responder a pergunta do professor, tá? E em questão de avaliação, de, né, de provinha que a gente dá, ele vai demorar um pouquinho mais, certo? É, indique quando uma atividade está pra terminar, isso é útil para a formação do conceito de fim, eles precisam saber o fim, eles precisam saber o começo, o meio e fim, pra eles poderem se organizar, né, intelectualmente e mentalmente pra poder executar aquela tarefa e dar o melhor deles, certo? Utilize os conhecimentos prévios do aluno, seus interesses e fixações para fortalecer a autoestima, ser mais participativo nas aulas e ampliar o vocabulário. Então, né, como todos nós sabemos, né, professores da rede estadual, nós temos que ter em mente o conhecimento prévio de todos os nossos alunos, do autista não é, mas ele tem um interesse, uma fixação de algum assunto, então, abraça esse assunto pra ele poder estar trabalhando. Quem pode dar dica pra vocês, né, dessa fixação? Na reunião de pais, numa conversa com o pai e com a mãe, o professor da sala de recursos, lá no relatório dele, né, que ele faz lá no começo do ano, que é o anexo 1, tem lá especificado uma conversa com o professor da sala de recursos, também, ajuda bastante a gente a entender o que que ele sabe, o que que ele não sabe, né, e também esses interesses dele. Comece as atividades pelas mais fáceis e vai deixando as mais difíceis pro final, tá? Isso ajuda na autoestima do nosso aluno. Estrutura é importante para a organização, utiliza a rotina diária, listando as atividades do dia, faz lá no cantinho da lousa, né, aula história, professora tal, apostila número tal. chega perto do aluno, certifica que ele está pegando aquela apostila, que ele abriu na página certa, né, e deixar claro sempre para ele que vai haver alguma, né, diferença. Ah, eu fiz a página 91, mas aí a professora já pulou para 95 e o resto? Né, não, tudo bem, nós vamos fazer, mas não está de acordo, a gente tem que explicar para eles de maneira clara e objetiva que tudo bem fazer a 91 e a 96, depois o resto a professora vai explicar ainda, né, para ele entender. Por exemplo, é um exemplo que eu estou dando para vocês, ok? Use programação e calendário, lista das atribuições e de verificação. Às vezes eles precisam mesmo de um checklist que fique na mesa dele. Vai depender muito aí da dificuldade dele de organização, né, quem pode falar melhor isso para vocês será o professor da sala de recursos e os próprios familiares. Opte por dividir as tarefas, atividades, exercícios em partes. Em vez de pedir que o aluno faça, por exemplo, cinco operações de matemática e escreva dez frases de uma vez, sugira primeiro que ele comece com duas ou três. Se você for dar muito, ele vai, eu já vi caso dele rasgar a folha, né, mandar o professor, né, caçar tatu, dobrar a folha e jogar no lixo, porque aquilo era demais para ele. E ele não sabe falar isso, então a gente tem que, né, diminuir essa parte. Proporcione pausas, descanso entre atividades. Essa estratégia vista o cansaço físico e mental. Aprenda a reconhecer os sinais de ansiedade ou estresse como intensificação de movimento, tosse, rosto. Isso que eu já falei para vocês. Percebeu? Diminua o tom de voz, convide-o para sair, vai lá fora um pouquinho, respirar, tomar uma água, depois você volta, né? Então é muito importante isso, a gente perceber. ensine regras de como participar. Por exemplo, quando responder, interromper ou mudar o assunto, eu estou lá, né, empolgadíssima, dando minha aula de língua portuguesa, aí o aluno vem falando que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que não tem nada a ver com o assunto que eu estou dando. Aí eu mando ele para fora da sala, fico brava com ele porque ele me atrapalhou e tal. Não, eu sei que ele tem um transtorno e que ele não sabe iniciar uma prosa, iniciar uma conversa, um diálogo, então eu vou olhar para ele e falar assim, muito bem, mas agora nós estamos aprendendo verbos, vamos aprender os verbos e depois nós conversamos a respeito disso, ok? Então presta atenção aqui na professora, acabou, né? Ele vai, pode até tentar mais uma vez, você faz a mesma intervenção, ele vai entender, quando tem um novo conceito ou conteúdo, avise-o antes, mostre para ele como vai funcionar, é muito visual, você usa o visual, mostra para ele que você vai explicar a matéria nova, o assunto é a equação, depois nós vamos fazer os exercícios, então devagar ele vai se apropriando desse novo conteúdo. O maior objetivo para qualquer aluno é o fortalecimento da habilidade de ser independente e ter sucesso na vida adulta. Para isso, o ensino de comportamentos de autonomia devem ser considerados em qualquer idade. Nós estamos aí para isso, não é mesmo? O autista não é diferente. Então aqui tem um resuminho para vocês, de como eu vou estruturar a minha sala de aula. Olha só, criar e manter uma rotina, promover a adaptação ao ambiente, evitar ruídos altos em sala de aula para aqueles autistas que têm dificuldade mesmo com a questão do barulho, usar o interesse que a criança tem, que o aluno tem, daquele determinado assunto para eu promover as atividades, os conteúdos. Eu não vou dar uma coisa diferenciada para ele, não existe atividade diferenciada, é atividade adaptada, é o mesmo conteúdo, só que é um conteúdo passado no funil, né, é um conteúdo que eu, por exemplo, vou ensinar multiplicação, né, com dois algarismos, só que eu não vou dar para ele aqueles que o aluno precisa fazer, assim, ele vai perder uns 15 minutos fazendo, por exemplo. Eu vou dar um mais simplificado com os dois algarismos, o que eu quero que o meu aluno aprenda é como fazer o procedimento daquela multiplicação, por exemplo. É isso que é adaptação. Eu não preciso dar aqueles números exagerados, eu vou, o meu foco, né, aquela habilidade é ensiná-lo a fazer o procedimento daquela multiplicação. Então, eu não estou saindo fora do que eu estou dando para os outros, né, então, é adaptação, não diferenciar a atividade, ok? Dê orientações claras e use recursos visuais, né, olha como a gente bate nessa tecla, eles são o que mesmo? Pensadores visuais, né, e promova sempre a atividade coletiva, porque nós vamos ser, né, nós vamos promover aí para eles, auxiliá-los na interação, né, eles precisam disso, aprender a interagir, porque o mundo está para eles também, como está para nós, está para eles também, por que não ensiná-los, né, a escola é um lugar de socializar, é um dos primeiros lugares que a gente tem depois da nossa família, para fazer as nossas relações, e o autista tem essa dificuldade, ele vai aprender onde? Na escola também, como os outros. Esse aqui, olha, são alguns, algumas, é, alguns exemplos de rotina, que a gente utiliza em casa, né, que são rotinas visuais, tem as rotinas escritas, né, tem as regras e os deveres, eu posso fazer essa rotina sem bichinho, sem nada, porque o meu aluno é adolescente, eu posso fazer por escrito, colocar na lousa, esse aqui eu trouxe só um exemplo para vocês, tá bom, que são os mais usados em atendimentos mesmo, ou em sala de aula de anos iniciais. Por que que a rotina é importante? A rotina visual é importante para a pessoa até, ela proporciona a estrutura e a previsibilidade essencial para ele, ele prevê tudo o que vai acontecer, a gente prevê para ele, a gente fornece uma base, uma base, uma fonte sistemática de informação, né, que vai fazer ele se sentir seguro, então eu vou informar para ele o que ele vai fazer, ele vai sentir segurança e vai executar. Aumenta a capacidade de fazer suas tarefas e realizar sozinho, com maior autonomia, independência, né, entre as atividades, você não vai precisar ficar muito em cima dele, porque ele já sabe o que ele tem que fazer. Reforça a estratégia primeiro e depois, não cria aquela ansiedade que ele não sabe lidar, aí ele começa a se, né, balançar ou levantar e querer sair toda hora e tal, e fica difícil, e fica fácil para ele também saber que aquela atividade lá de matemática que ele odeia, ele vai fazer, mas depois tem uma atividade legal, né, então ele acaba fazendo atividade chata de matemática. Ajudar a reduzir a rigidez de pensamento e a inflexibilidade que costumam caracterizar. Então, às vezes, ele se nega porque ele não compreende a rotina dele, porque não está ali especificado visualmente o que ele está, o que ele vai fazer depois, né, daquele outro. Aí ele se, ele fica rígido, ele não sai do lugar, ele vai se negar mesmo. Então, por isso, é importante a rotina, tá bom? e aqui, né, finalizando, desculpe, finalizando nosso, o nosso, né, a nossa fala sobre o que é o autismo na sala de aula e como trabalhar com ele, tem algumas dicas importantes para um bom planejamento. As pessoas com TEIA têm prejuízos na interação social, dificuldade na comunicação e ausência de atividades imaginativas. Então, né, tudo que eu falei aqui para cima para vocês é pensadores visuais, eles não sabem interagir socialmente, vamos desenhar para eles, né, visualmente, verbalmente, ele não vai saber mostrar o que ele está sentindo, vamos pontuar, e ele não, não são pessoas que são criativas, nós vamos ter que fazer com que eles criem mais. Então, a gente conhecendo que ele tem dificuldade na interação social, na comunicação, na ausência de atividades imaginativas, a gente faz a nossa adaptação de currículo. Pode ter mais facilidade se o professor utilizar situação concreta para a aprendizagem que não exige a grande nível de abstração, né, tem que ser visual, concreto, ali, né, para que tenha condição, para que o nosso estudante tenha condição de desenvolver o que lhe é solicitado. Pessoal, eu agradeço muito, né, o tempo de vocês, eu estou à disposição, eu estou lá no grupo de coordenadores, se vocês precisarem tirar alguma dúvida em relação ao autismo, eu fico à disposição, ok? É só pedir para o coordenador, ele entra em contato comigo, e espero que eu tenha ajudado vocês, porque o autismo eu faço com muito amor. Então, até daqui a pouco, né, que eu vou chamar vocês para conversar, a Gediane vai me chamar para conversar um pouquinho com vocês, ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, até lá. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau,